Seu José conta que já sofreu com a cobrança por estimativa na conta de luz e acabou pagando mais caro a diferença do valor do serviço no mês seguinte Aumentou, sempre aumenta na média Cada vez que ele vai lá e faz média, aumenta sempre um pouquinho, diz um pouquinho e vai só aumentando Aliás, muita gente já passou por essa situação e como consumidor não acha certo Pagar uma coisa que eu não gastei, né? Já chega só esse imposto que a gente paga direto, né? Então é injusto, né? Para evitar este tipo de problema, a Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte da Assembleia Legislativa aprovou o fim dessa cobrança por estimativa nas contas de água, luz e gás Só que o PROCON orienta que este tipo de cobrança é feita através de uma resolução da ANEEL que autoriza as distribuidoras a estimarem a fatura por até três meses consecutivos A empresa pode realizar uma cobrança, fazer o intervalo de dois meses sem fazer a leitura e fazer essa cobrança estimada que a gente chama média e no terceiro mês fazer a leitura novamente Mas na prática, o que a gente vem recebendo de denúncia, de reclamação? A empresa não tem conseguido fazer as leituras ou muda a rota ou dispensa leiturista, enfim Por N razões, a empresa não faz a leitura no mês correto, aí ela cobra por média e no mês seguinte existe um acúmulo de consumo É importante ressaltar que a resolução da ANEEL trata apenas de imóveis na zona rural e não aqui na zona urbana Se isso estiver acontecendo, é considerado ilegal Nós entendemos que existe essa excepcionalidade apenas para a zona rural Onde nós sabemos que a empresa de fato não vai Porque embora alguns lugares estejam classificados como zona rural Nós também temos conhecimento, por exemplo, na Serra do São Vicente Que a empresa faz a leitura mensal Então, nesses locais, a regra tem que ser leitura mensal, periódica O PROCON de Mato Grosso atendeu de janeiro até 21 de maio deste ano 1.952 reclamações referentes a cobranças indevidas e abusivas nas contas de luz Nas contas de água, este número chega a 1.045 E toda vez que isso acontece, os consumidores devem ficar atentos Não é porque ele vai pagar menos que ele vai se acomodar Porque no mês seguinte ele vai vir com uma leitura maior E isso a gente tem que colocar todos os tributos Que serão calculados em cima dessa leitura maior Entendeu? Então, a incidência de juros, multa Qualquer incidência que venha nessa fatura vai ser calculada por esse acumulado Qualquer problema, então, o PROCON está aí para resolver, né? Exatamente! Tendo dúvidas, procura o PROCON O PROCON é que 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 o